Olá rapaziada, bom dia, bom dia, bom dia Estou aqui com o meu irmão Luiz Ei Luiz, um alôzinho para a rapaziada Oi rapaziada, nós estamos aqui no assunto do Grameleira Vamos fazer uma pescaria aqui de galão, vamos ver o que nós vamos pegar aqui hoje, vamos tocar o terror aqui, o maior Luiz A gente não conhece o local, né Luiz Ainda vamos explorar aqui a beirada d'água Vamos ver se vamos pegar alguma coisa Olha aí, açudão, vou mostrar aqui para vocês Açudão topada É isso aí rapaziada, compõe o vídeo Vai sair muitas emoções daqui do assunto do Grameleira Compõe o vídeo Bom dia, bom dia, bom dia rapaziada Nós chegamos aqui para olhar nossos galão Nós tínhamos botado ontem à noite aqui, na açudão Pertinho da parede Na açudão aqui de Grameleira Olha aí, coisa mais linda Que açudão top Que é só uma ponta d'água Lá, ó, açude tem para lá Olha aí, o mar d'água medonha Para quem acha que aqui no Ceará não tem água Esse aqui é só um pouquinho, rei Do açudão do Grameleira A gente não vai filmar lá os galão A gente tira no peixe não, rapaziada Se tiver algum peixe Quando chegar fora a gente mostra para vocês Está certo? Porque a gente não Não vai filmar lá dentro da água não Beleza? Mas acompanha aí o vídeo Porque no final Está despesca Que a gente mostra para vocês o resultado Da nossa pescaria de hoje Que a gente vai Ficar aqui esse ano de semana Todo dia pescando aqui, rapaziada Valeu É isso aí, rapaziada Agora vamos fazer a retirada dos galão aqui Nós colocamos aqui em todo canto aqui Ó, no sangrador do Do açude do Grameleira E agora a gente vai fazer a retirada De todas as linhas Que a gente colocou aqui A gente colocou à noite Lá no açude não deu nada A gente colocou lá Na sexta-feira A gente não pegou nada Está bom, rapaziada? Mas a gente veio pescar aqui No sangrador E aí agora a gente vai Fazer a retirada das linhas Aí no final da pescaria Rapaziada A gente mostra para vocês O resultado, tá bom? Olha aí, ó Nós colocamos linha Por todo canto aqui A gente colocou linha aqui também, ó Redor de tudo aqui E agora a gente vai fazer a retirada Tá certo? Acompanhe aí, rapaziada No final do vídeo A gente mostra aí O resultado da pescaria para vocês Já tirou todos os panos de linha De dentro da água, rapaziada Agora vamos ver aqui O que foi que os meninos pegaram Parece que a pescaria Na noite não foi muito boa E aí, figura Como foi a pescaria? Foi fraca, não foi, figura? Rapaz O peixe só corre dia O peixe só corre dia Não correu o peixe durante a noite, rapaziada Três horas da tarde Até umas sete horas da noite Olha aí Dá para pescar bem Mas a noite não foi boa, né? A noite inteira Um pouquinho Olha o peixe, rapaziada Da noite Olha como foi pouquinho, ó Vou mostrar aqui para vocês A sacola aqui mesmo Nem botar no chão não Só mostrar para vocês aqui O peixe da noite Não foi fraco Mas ontem nós pegamos muito peixe Já correu uma sardinhazona Olha, sardinha Sardinha linda Matando com naré É com matã bonita, viu? Carazinho Um cará, olha aí Matãzinha Maior 8, né? É Mas, mesmo assim Ainda pegamos o frito Vamos fazer no leite do coco Vamos fazer hoje um pirão Rapaziada, olha Beleza Mas a gente não pode reclamar Porque a gente pegou muito peixe Muito peixe mesmo Agora é o cozido Agora vai ser um cozido de bodoque Que a irmã nisso vai fazer aqui A Flávia vai fazer um cozido aqui depois Fazer E aqui é a panela de Olha o tamanho do pituzão Gigante Por matã, caralho Vai ser um pirão rochedo aqui E aqui é a panela de